Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, é óbvio que se eu pudesse não machucar uma outra pessoa, eu preferiria não machucar, mas se eu pudesse voltar no tempo pra não passar pelo que eu passei, pra ter esse encontro com Deus, eu voltaria pra passar de novo, só pra ter esse encontro, entendeu? Foi um momento de muita, muita, muita dor mesmo, porque é o momento que a gente tem a oportunidade de se olhar. E você olha e você fala, não quero ser isso, só que como que eu não vou ser isso? E aí é o momento que eu tive o encontro com Deus, onde eu pedi ajuda, eu não quero ser isso, eu não quero causar isso nas pessoas, eu não quero deixar isso de legado pra minha filha. Como que eu faço? Eu não sei.